Didio Boy Didio Boy Vai meu Didio Valeu Brangino Lumbia Show Rumbi Detorna Didio Boy Senhor não, Senhor não, vai Não, não me deixe jamais Pois sem você já não encontro a paz Oh baby, é o meu sonho de amor Juro, te quero, te amo, te amo É Rumbi É tudo pra mim O primeiro a gente nunca esquece É tudo pra mim É tudo pra mim Eu estou querendo conquistar Você, meu bem Mas eu não sei dançar Se você gostou desse refrão Você pode me ensinar Eu estou querendo conquistar Você, meu bem Você, meu bem Já abraçando meu parceiro, Kaique Monteiro Dançar o drag é tão legal Dançar o drag é tão legal O som de todos os tempos Hoje acordei com saudade Rubi Vem dançar o drag é tão legal Se ligou Liguei pro seu telefone Mas ninguém quiser Meu grande Arthur, também É final de semana Eu preciso encontrar você Pra sair comigo Vem com o Dígio Viver a vida Onde é? Para um lugar qualquer Vem dançar Vem dançar Eu adoro você Eu amo a vida Nosso amigo Nosso amigo Sérgio da Paixão E eu também de São Luís Está com a gente Viralidade no Rio de Janeiro E o show Eu te amo Eu adoro você Dígio Tudo que ele toca Vira moda Lá no Jerusalém Lá no Jerusalém Lá no Tuta Olívio Lá no Baixinho Lá no Rúbio E o Rei da Lareja A Lúcia Lá no Bairro Lá no Bairro Lá no Bairro Lá no Bairro Lá no Bracinho Lá para a Rubizão Eu já ganhei nessa menina Sei que ela está na minha E nada vai nos separar Tudo que eu quero Está com ela Calor original Lá no Júlia Branca Rainara Gratidão Quero comigo ficar Tem tanta gente Se metendo Pai e a mãe Até o jumento Do irmão Está querendo me queimar O nosso amor Não é novela Mas no fim dessa época Tanto o Robertinho Nosso advogado Vai se amarrar Sempre com a gente Nada pode separar O nosso amor Nada pode separar Iô, 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 iô Nada pode separar O nosso amor Cheguei da Alcai Da Emelie Duarte também Nada pode separar Não sou que eles dão valor Nada pode separar Iô, 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 iô Nada pode separar O nosso amor Eu quero é passar Toca o DJ Junti Junti Tu sabes que eu sei Que tu sabes que eu sei Agora eu sei, 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 sei Agora eu sei Parece um sábado Parece um sábado Que todo meu amor Mas é uma segunda Eu entreguei Uma segunda com o primeiro Se eu lhe dei O primeiro Se eu lhe dei Poderoso Rubi Todo meu coração a você Se eu lhe dei Te dedica, vai! Não me faças mais sofrer Eu quero é você Jamais pensei Nem te ver É Rubizão! Eu amo você E agora! Agora eu sei, 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 sei Rubi Agora eu sei Que todo meu amor A você Eu entreguei Esse Rubi é o maluco É o boy na parada E o Tílio Teixeira Diretivo da Estância São Jorge É de Porta de Pedras O lendário tá chegando por lá Baby, baby A gente terminou E agora o que restou Só lembranças De um grande amor Dá-lhe, Serginho! Baby, baby Você foi muito especial Tá estourado! Mas que legal Foi te conhecer Vinha Tia Eva Jorana no Tia Eva Beijo pra você! Agora te desejo Felicidades É de coração É puras verdades Você merece ser feliz Com outro alguém Quando estava com você Era tão gostoso Tão lindo O seu jeitinho Era... Olha o que a Jalena Hoje é a história de Castanhal Mais uma vez Rompendo o fronteiro Já curtiu o bisão Obrigado! Agora o que me resta É incluir alguém Que tem as qualidades Que você tem Que a família dela Não se envolva Um romance a dois Só posso te dizer Que já estou legal Na procura de uma mina E essa mina E essa mina Meu amor Não pode ser você E Dali de Jundali O som de todos os tempos Todos os tempos! O aniversário da Vanessa As manas do Rubi Beijo hoje Alô, Charis! Eu tô ligado em você Eu tô que tô Vai, meu garoto Didio Detona só as styles Paraenses, escutem Aqui, poderoso Rubi Olha o Brega Olha o Brega Olha o Brega Olha o Brega Brega também é Caltrinho É Caltrinho É Caltrinho Brega também é Caltrinho Leandrão Bela Está estourado Bora, Leandrão Não vou mais chorar, porque você não quer brincar Não vou mais chorar, porque você não quer saber de mim Não vou mais chorar, não vou mais chorar, não Não vou mais chorar, não vou mais chorar, não Toca, DJ! Vai, meu DJ! E aí, DJ DJ! Manda mais uma marcante, vamos lá, garotinho! É uma atrás da outra, e dali DJ o boy vai relembrando assim da minha show! Vivo seguindo a sua sombra, onde você está? Não me conformo com a distância, vou te procurar Apaixonado e muito louco, cheio de amor Eu vou seguindo os seus passos, onde você for! Você é a luz que me ilumina, eu amo você Se ainda estou por esse mundo, é pra te pertencer Nada vai mudar essa história, venha se entregar O nosso momento é... Vamos que vão! Vamos luz amor! Meu amor, sou louca por você Sem você, não consigo viver Meu amor, sou louca por você Sem você, não consigo viver Tô lá de índio! Tá lhe o sol da Nevaldo! Ele lavadeira, ele lavadeira, ele lavadeira Um dia conheci uma menina que era uma lavadeira E queria me lavar De noite parecia até bonita, mas de dia Eu corria, tava medo, até de olhar Tudo que ele toca, vira moda No rupizão, esse garoto é foco Eu não é! É, é, o DJ está lendo pra... Vai, DJ boy, faz o povo delirar Vai, DJ boy, faz o povo delirar Tudo que ele toca, vira moda E domingo, grande dia! DJ boy, o bote, segunda edição Tudo esgotado E claro que vai ficar da história mais uma vez Domingão, DJ boy, geloseco, produções! A sequência poderosa está rolando E o salão totalmente agitando Faz o caqueado na batida Com o DJ boy Faz o gigado na batida Com o DJ boy Faz o caqueado na batida Com o DJ boy Faz o gigado na batida Com o DJ boy A grife das aparelhagens Chega junto bem! Chega junto bem! Chega junto bem! Chega juntinho! Chega pra curtir Chega pra dançar Com o mini Rubi A nave mirindo parar Chega pra curtir Chega pra dançar Com o mini Rubi A nave mirindo parar Do Rubi Eu vi a nave do som Eu não sabia que ela ia decolar por aqui Pensei até que era um disco voador Mas era a nave do Rubi 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 Olha a nave! Eu vi a nave do som Eu não sabia que ela ia decolar por aqui Pensei até que era um disco voador Mas era a nave do Rubi E aí meu parceiro Luciano La Casa del Whiskey O som que bate Iluminação a laser Rubi é poderoso A nave tá no ar O sempre poderoso Quem comanda Quem agita Quem der Papi desse É o Gilmar Sempre Dança com o Rubi Dança e sem parar Dança com o Rubi A nave vai decolar Dança com o Rubi Dança e sem parar Dança com o Rubi A nave vai decolar Dança e com o Rubi Dança e sem parar Dança e com o Rubi A nave vai decolar Dança e com o Rubi Dança e sem parar Dança e com o Rubi A nave vai decolar Novo Rubi A emoção de estar com vocês Há mais de meio século Em primeiro lugar Rubi 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 Se dedica agora Vai Seguência Cola Dídio Viajou Tudo está ali pra você Eu tanto preciso Ter você Dídio Poder te amar e me envolver E viajar no tempo Bora viajar no tempo Bora Quero ter o carinho Moja Rosa Eu queria ter você Eu queria ter você Um dia somente pra mim Vem amor comigo Que eu tanto preciso Ter você Aqui Dídio A Branca de Débio Lendário Tá na área Tudo está ali Até o fim Eu quero te abraçar Eu quero te beijar Rubi Vem fazer a pedra do Rubi Eu também preciso Eu também preciso Ter você Com o Dídio Poder te amar e me envolver E viajar no tempo Quero ter o carinho Pois estou sozinha E no teu colo Eu vou deitar E flutuar no vento Nossa bigoreia do R.R. Lanches Então poder que sou Velho, seu grande amor A Ingrid Hoje curtindo o Rubizão Tudo está ali Gratidão Já no telo do lendário Aí, Kaique Tudo que ele toca Vira moda Olá, Serra Ah, como eu queria Ter você Um dia Somente pra mim Vem amor Contigo Que eu tanto preciso Ter você aqui Te dedica, vai! Te dar o meu amor Sentir o teu calor Até o fim Eu quero te abraçar Eu quero te beijar Vem pra mim Ah, como eu queria Vem pra mim Pra onde você me levar Pra onde você me levar Eu juro Sei que vou Tranca de deve O Renanzinho Desaparelhar Pra onde você for Seja onde for Sempre vou te amar Guido Você cruz Você cruzou o meu caminho Me deu seu carinho Fez me apaixonar E acendeu a ilusão Fez meu coração No amor acreditar Vira lendário Vira lendário Vira lendário Ronilson Com a gente Faço mais cedo Sozinha Calor original E de abranca Reindara Preciso desse seu calor Doutor Robertino Pra onde for a sua estrada Com você eu vou Com você eu vou Na chuva O céu azul Pro norte Ou pro sul Pra onde o vento Nos levar Com você eu vou Vou pra qualquer país Pois eu sou Sou feliz Se você Comigo está Nunca mais Me fale assim Tudo que ele toca Vira moda Me dei Nosso amigo Felipe E a Marcinene Quero curtir o rubizão Gratidão Menina Diga que você Por toda a sua vida Vai me querer Nosso amigo Anderson Do Flessa Clube Valeu mano Eu juro que não vou deixar De querer também Meu parceiro Anselmo Deixe de Ser triste assim Vai comemorar o aniversário dela No dia de um borde Esqueça o que Passou Esqueça que você chorou Carinha de tristeza Não lhe fica bem É tempo de saber amar O amor que vem Menina eu também Já fui de chorar Sofrer por causa De um amor Depois que a gente Vive Aprende por fim Que amor não se resolve Assim E o baile vai rolando Na minha show Durante muito tempo em minha vida Esperei por você E a Carol Gília Do Bola de Prata também Te via nos meus sonhos Nitidamente assim Rubi Como agora Esse nosso encontro casual Não foi acaso nenhum E nem o destino Marcou nosso encontro aqui Te procurava Te desejava Te desejava E ao primeiro olhar Eu te amei Uma explosão de sentimentos Um grande amor No devido tempo Você chegou Num momento incerto É bom olhar E te perdoar Teu amor Me espérico Logo chega Vai ligando O chuveiro Preparo Parece até sete Põe o vinho no gelo Tô saindo o Felipe Bora pra cima Hoje eu quero te amar O batom que eu gosto Pra eu me beijar Use aquele perfume Pra me envenençar Uma flor nos cabelos Hoje eu quero te amar Lúcio André da Guanabara 5.5 Enche a porta aberta A luz bem acesa Que avise a tristeza Que hoje não dá E que o mundo se acabe Hoje eu quero te amar A gente já não faz amor Como manda a paixão Se nenhum dos dois mais liga O amor com tanta briga Vai fugir do coração A gente já não faz amor E a sequência vai de Ângela Pra Bacileira Com desejo no olhar Hoje eu vou na casa cedo Pra matar E o rei da areja Hoje eu quero te amar Cansei de ficar sozinho Na rua Na rua não tem E o Paulinho Pepeboto E o Diego Do Aura também Leva pra casa Rei da laranja Rei da laranja Tu sabe que o sangue Tu sabe que o sangue Tu sabe que o sangue E o amor Nosso amigo Bruno Sebastião Bombeiro civil Só eu sei Não valeu nada Cadê as bombeiras? Hoje eu sei Que achei Quem eu tanto pronto DJ Daniel Bresson Dona Jusson Eu amo É você Eu vou Me leva pra casa Me leva pra casa Isso aqui eu vou mandar especialmente Você pra mim foi o sol De uma noite sem fim Olha a Nadine E acendeu o que sou E renasceu tudo em mim Agora eu sei muito bem Que eu nasci só prazer Sou a parceira, meu bem E só morrer de prazer Quem é das antigas sabe essa, hein? Caso do acaso Bem marcada Em cartas de taru Meu amor Esse amor De cartas claras Sobre a mesa É assim É assim Rubi Senhor do destino Que surpresa Ele nos preparou Meu amor Esse amor Estava escrito Nas estrelas Estava assim Então deixa Deixa eu dizer Deixa eu dizer que te amo Deixa eu pensar em você Isso me acalma Me acolhe a alma Isso me ajuda a viver Valera Lima Lundara Hoje contei Para as paredes Coisas no meu coração Passei no tempo E as manas Mais do que passa Aniversário Aniversário da Vanessa É um espelho Sem razão Quero amor Fique aqui Fique aqui Deixa eu dizer que te amo Deixa eu pensar em você Deixa eu dizer que te amo Um abraço social Lucas Maurício O nome da emoção Isso me ajuda Opinião do Júlio Alucinado Fã do DJ Boy Hoje contei Estamos juntos Do estalho Lucas Coisas do meu coração Rubi Passei no tempo Camino as horas Mais do que passo A paixão Era espelho Sem razão Quero amor Fique aqui Meu peito agora Dispara Viu em constante Alegria É o amor Amor, eu amo você 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 Como eu queria Tocar teu corpo tente Beijar tua boca E um azeio quanto o dia Bora Pedro Vitor Tocar tua íntima Madrugada É minha Quero você real E não em fantasia Didi Eu vejo e sinto Que o teu rosto É tão lindo E o meu desejo É estar sempre contigo Quero menina Por você É ser amado Minha alma Eu estou apaixonado Agora eu dou um só pra ter você comigo O tempo e o sonho Te vejo em sonho e fantasia Quando eu desistir Se um dia foi só lance A grife das aparelhagens Admitiu Que pra você Eu me entreguei E aí estupa Até o sol Brilha pra tua pele É o estupa É o estupa da nave Onde estás E tens o amor Que sendeia E a arte de amar E que não pode mais Ser de outro alguém É isso mesmo Já que esperei A primeira vez Pra te amar E aí meu bem Como é que é? Meu bem Não demore Não vou resistir E o cabarote oito Lani Rodrigues A cara em tridade E a Elisa também Estou em véspera Do sofrimento Sem te amar Eu não tenho Bora Caíque Boteiro Espero mesmo É o seu beijo E o Leandrão Se eu choro É que eu sinto A sua falta Volta por favor Hoje amor Eu sei muito melhor Do que ninguém Poderoso Rubi E não deu em nada Mas sei que esse amor Valeu Valeu Me teri O Justiceiro Janário Marcondes Procurei por outro Frente a frente Não serei da Nara Paiva Também obrigado Não achei motivos Pra esquecer Tudo que ele toca Vira moda Ficou bem marcada E tatuado Esse amor E o tempo E a distância Não levou Pois só vem mais Que uma conquista Estou Estou como um barco Sem a pele Em alguma Uma folha Sem a mulher Nossa amiga Nádia A Ana Maria Praga Para isso Já na área A Ana Maria Beijo pra você Ficou bem marcada E tatuado Esse amor Que o tempo E a distância Não levou Pois só vem mais Que uma conquista Estou como um barco Sem a velha E o cabo André Luiz Olha sem a cor da molha Estou a navegar Sem a terra à vista O que aconteceu Com a minha vida É o som De todos os tempos Estou tão sozinho Sem você querida E ela foi embora do nada Você foi embora E nem disse adeus Saiu sem destino Sem lembrar o que fez Quero te amar Estar no destino meu Vou te buscar Até nunca nadar Baby Não se esconda Por favor Sua presença Faz falta ainda Não suporto Tanta dor Volta pelo nosso amor Querida Oh 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 Yeah Yeah É todos os tempos Vai meu garoto Didio Detona Só as styles Lembra aí Não fique assim Tão triste Pare de chorar E a Deise Bruse A felicidade Existe Alô tudo Alô Jerusa Tudo style Deixa esse papel De boba Ele só Branca de velho Te dedica Pelo simples Pelo simples Prazer De te usar Se você Quer saber Ele nunca Vai te amar Meu amor E na lendário E na lendário Ronilson Também com a gente Obrigado Meu carinho De sempre O Alexandre Pinho Sargento Marcelo O nosso camarote Dez de estresse E aí Bigotinho Não fique assim Tão triste Pare de chorar Empresário Rafael Por ali também A felicidade Existe É só Procurar Deixa esse papel Doutor Jean Luana O André Ele só Quer você Ariane Lovaldeson Meu simples Prazer De te usar Se você Quer saber Ele nunca Vai te amar Meu amor Mais um dia Passa Fico te esperando Mas que engano Eu digo Que te amo Oh baby Chuva fica Rafael Baite O Demi O Clemson Joguinho da Al-Qaeda É do crocodilo Mais um dia Passa Fico sem te ver Uma canção No rádio Tento te esquecer Oh baby Chuva fina Traz você E aí Belasco A janela Lua Me faz Lembrar teu olhar Lembrar teu olhar Só quem ama Tem o dom Agora o Pantera Tá na área E aí Pantera Se amar Faz parte da vida Diz como Aprender a esquecer Se eu ainda Te amo Fiz o que fazer Dos meus dias Sem você Não sei mais viver Se eu ainda Te amo Oh baby Oh baby Oh baby Chuva fina Traz você Vai meu titio Eu me lembro muito bem Pra mim Mudava o rumo Prisão Prisão Tite o pó É o nome Brasil Não é Somel É o rubi Vinha som Quem ama Respeita Quem ama Não mente Quem ama Não fere Pois quem ama Sente O amor de verdade E os irmãos Replay já com a gente Replay 1 Replay 2 Sempre no rubi Quem ama Não deixa O outro sozinho Qualinho do cruz No ponte da gelada No bodeco do vizere A lugar que a milha Quem te ajuda Quem ama de verdade Por seu amor Luta E vai a luta E todo lugar Todo lugar que eu vou Perguntam por você Indagam se a gente acabou Digo tem nada a ver A gente só tá dando um tempo Pra poder voltar Pois até mesmo Quem ama Precisa pensar Pensar em fazer tudo Voltar E a gerente Joyce Lá do vitrine Tá aqui com a gente Elo, Joyce Tão distante Pensar em se entregar E abrir o coração Amor é liberdade Amor não é prisão Cai a noite É madrugada Estou sozinho Sem amor Sem teu carinho Não consigo Nem dormir Desespero Quando abraço Travesseiro Me deparo Estamos gelando Em ponta de pé Eu perco o sono Prepara tudo O seu nome Mas você não me responde Se eu ficar aqui sozinho Eu vou enlouquecer O sonho eu sinto calor Deu seus beijos Mas acordo e não te vejo Eu te quero e te desejo É só você que eu sei amar Valdinho dos teclados É só você que eu sei amar É só você É só você E aquele cara O cara que pensa em você toda hora Dijoboy Me conta os segundos Se você demora Simbola Mara Bailo Bufa Está todo o tempo Querendo te ver Dia 6 de setembro Tem Dijoboy Santa Catarina Porque já não sabe Fica sem você E no meio da noite Te chama Vem, vem, vem Pra dizer que te ama O DJ Style Esse cara sou eu A grife das aparelhagens O cara que pega você pelo braço Esbarra em quem for Que interrompa seus passos Está do seu lado Pro que der e vier Ao lado, filho O herói esperado Por toda mulher Por você Ele encara o perigo Seu melhor amigo Esse cara sou eu Ele nos faz lembrar e curtir Rube Estou falando do Rube E o Arthur do Lendário Já no segundo, meu bem Vamos fugir No espaço Na vitória E a Amanda do Marcelona Tira a dica, vai Tu sabes Com o Rube Eu vou Rube Recomeçar A vida Com você O som Só pra você Romper Vamos que vamos Vamos fugir Vamos fugir Na espaço Na vida Do amor Tira a dica A saudade Vai decolar DJ Betinho Saudade De Jumate De Jumate De Jumato De Jumato Tudo que ele toca Vira moda Dane Dane De Jumato De Jumato De Jumato Sei que vou sentir o sofrimento Esse meu orgulho arrependido por eterno És o seu inferno que entrou na minha vida Esta solidão que me persegue Eu não consegui mais controlar meus sentimentos Estou sem direção e me esperando o desamor Diz o que é preciso, não me mata Vem ficar comigo A minha vida é nada sem ti Não tenho outro amor, não vou se envolver Vou ficar sozinho esperando Replay 1, Replay 2 Já o lado do Frangini é por ali A minha vida é nada sem ti Não tenho outro amor Atenção o garrafeiro, não chega lá com o bigode Fica sozinho, quero em você Quero você essa noite pra mim E aí, Ivone? Eu também te quero bem assim Quero todinho só pra mim Eu também te quero bem assim Quero todinho só pra mim Num solinho do casca de bala! Eu também te quero bem assim Quero você pra tudo de mim Eu também te quero bem assim Quero todinho só pra mim E dá-lhe caqueado, caqueado do lendário E aí, golpinho? Meu Tegre, o batidão, o aniversário dele! Existem vários, mas o batidão se destaque Parabéns, meu Tegre, tamo junto sempre, sempre! Nossa amiga Jennifer de Bragança Essa é o B Essa é o B Essa é o B Agora você vem de novo Já cansei de rodar um tempo Sinto muito mais desse jeito Agora você vem de novo Com esse papo de querer me controlar Já cansei de rodar um tempo Sinto muito mais desse jeito Não vou negar, sou louca por ti E o meu amor Eu vou sair pra me distrair Não vou negar, sou louca por ti E o meu amor vai sofrer assim Volta pra mim, DJ Beto Brasil DJ Valmex vai me distrair Eu vou sair pra me distrair Vou por som a Matrix que é melhor pra mim Agora você vem de novo Com esse barco de querer me controlar Vai meu garoto Didio Detona só as styles Não consigo esquecer aquela noite que passamos Em minha vida marcou de mar E a Mari Moreira Nunca tinha me entregado, me envolvido tanto assim Prometo que pra sempre vou te amar Sempre Curtindo uma canção, mexendo com meu coração DJ, Wesley e Fábio a tocar Ao som do poderoso Envolvendo o salão É o som que agita muito A espaçonave me cantou, me conquistou Ao decolar me faz viajar DJ Gilmar A luta é a Eva Olha a barilha e a Tandari também A espaçonave me cantou, me conquistou Ao decolar me faz viajar DJ Gilmar A comanda o Rubik é o show As passam na vida um sol Atenção Atenção Rubik Há mais de meio século Atravessando gerações e gerações Tu sabes É o show de todos os tempos Todos os ritmos Pra todos os gostos E é show Numa tarde tão linda de sol Ela me apareceu Com sorriso tão triste DJ Rigo Digital Tão profundo DJ Bascote Já sofreu Suas mãos tão pequenas e frias Sua voz tropeçava também Me falava da infância de lágrimas Nunca teve ninguém Nunca teve amor Não sentiu o calor de alguém Nem sequer ouviu a palavra carinho Seu ninho não existiu Sinceramente eu chorei de tristeza Ao ouvir tanta coisa que a vida oferece Nosso amigo Bruno Diferente Já na área Bruno Diferente O nome da emoção Depois de tudo Um abraço do DJ Boy pra você Cara Não consigo esquecer Ela me disse adeus E se foi Nem seu nome eu sei Luciano na casa do Whisky De onde ela veio Pra onde ela vai De onde ela veio Pra onde ela vai Parece até sete Olha aí Não sei dizer Eu fiz um mundo melhor Fiz pra você E pra mim Nosso amigo Felipe lá do Camarote A família Lobato do Jaderlândia E sem asfalto Sem ambições Cadê o Felipe Play, hein, cara? Lá não tem guerras Tem só crianças brincando Felipe Play e a Célia Sempre com a gente também Alu Midian, doutora Bia Vem ver comigo o amor Vem ver o céu Vem ver a flor Vem conhecer a nova cor Da vida Vem ver o sol Se for Vem ver comigo o amor Vem ver o sol Já vai se for Esqueça o mundo Esqueça a dor Vem se entregar Ao sol Que vai se for Vai meu garoto Didio Detona só as styles Essa é a música da Nádia Te dedica Vai Nádia Já, 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 já Já é tempo e sem demora É preciso que eu me vá Por Deus sorria Não me mate Assim de tudo E o Marcondes O Justiceiros Lenço branco longe A cena Pra que eu possa Caminhar Didio Boy Eu vou levar Eu vou levar Por esta vida fora Poderoso A dor de ter Que te deixar Agora Todos os tempos Vai Mas volta um dia Na alegria plena Pra ver contigo A hora mais serena Por Deus Jamira Eu te juro Eu não queria Mas já é chegado o dia E ó O Nilson Vitor E na lendária A Deise Bruce E o Tuta O Deus Não soa e mostre O seu melhor sorriso Pois assim vai ser preciso Pra que eu possa Sair em paz Eu descobri Amor em teu olhar Todos os tempos Sou tão feliz E quero até gritar Quero ao vento Espalhar Conta aí Ao mundo Vou contar O aniversário Da Jéssica Sincera O pai de Rolando Pra comemorar Tudo está Ele vai Quando te vi Queria Te dizer Que para mim Eras meu bem Querer Nos teus olhos Eu achei E a família Nobre se pensa Também Razão Para viver Tito O pai Quando saímos Lado a lado No jardim Sente que o mundo Fora feito Para mim É teu amor O que faz Com que eu Me sinta assim E amiz E amiz O que faz É teu amor Nossa queridíssima Carla Aqui do Rubim Um abraço pra você Carla Gratidão Vai meu Tite Tem sido sempre assim Sempre Você Longe de mim E a enfermeria Em Santos E o Cristóvão Teu back Você Tão longe Assim E eu Tão triste Sem você Por quê Por quê Você Não quer voltar Meu parceiro Cleito A galera do shopping Aqui ao lado Aqui ao lado É você É Meu bem Minha vida É você Também Porém você Só quer Fazer Sofrer Meu Meu coração Que é todo Todo seu Mas um dia E a Marileia Voltará E a Tchêva Por ali A mim Tudo style Nesse dia Cantarei Assim Voltou Meu Meu amor Voltou Meu bem Agora Eu sei Sou bem Feliz Olha Que amor Eu estou Voltando É tão bom Chegar E eu estou Chegando Pastel do Pato Vem de bom Quero te dizer Que me arrependi Quero te contar O quanto Sofri Minha Paulinha Do Lendário E a Laysa Do Tigrinho Mas valeu A pena Esse meu Desterro Longe Eu descobri Descobri Meu erro Ela dança De olho Fechado Descobri Que a vida Começa Aqui E o Pedro E a Dete As casal Lendado Perdi E o primo Lucas Diz assim Encontrei Mulheres Que me Que me Amavam De manhã Mas que de manhã Logo Me deixavam E eu confesso Amor Que jamais Senti Em outros Braços O calor Dos teus Abraços Meu amor Coisas leves Coisas leves Vai Vai meu garoto Todos os homens Estão Lúcio André da Guanabara 5.5 E no olhar Tinha um brilho Tão forte Que eu Nunca vi E quando alguém Perguntou Seu nome Ele não Respondeu Só disse Que tinha Voltado Em nome Do amor Silva da Arabaia E a búfala E começou A chorar Ao ver O menino Passar Zombando Dizendo Que o santo Morava Num bar Nossa Amigo Bruno Diferente Hoje veio Precigiar O leidário O cara Tá estourado E hoje Veio Fazer a pedra Com a gente Desse Gente Essa é Na vida A saudade E o melhor Som do Pará Porque Quando O rubi Toca A emoção Está No ar Tocando Todas Canções Que machucam Sua Paixão Essa é Na vida A saudade Que bate Forte O coração DJ DJ Mauro Classear Também O DJ Jumar Betinho Saudade Avisa Que a nave Decolar DJ DJ Mauro Classear Também 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 o DJ Jumar Betinho Saudade A nave Já vai Decolar Vai meu garoto Didio Detona Olha só As styles E a saudade Vai rolando Todo final De semana Com a nave Saiu Pra dançar A competência De quem sabe O que o povo Quer Escutar Todo Pará Tem orgulho Um som Bem gostoso De ouvir Marcelo Val Está cantando Que a nave Já vai Vai subir DJ Mauro Classear Também O DJ Jumar Betinho Saudade Avisa Que a nave Já vai Decolar DJ Mauro Classear Também O DJ Jumar Betinho Saudade E hoje é aniversário Da minha prima Kelly de Matos Tá na Dinamarca Beijão pra você Viu prima Do DJ Mauro E do Berso Gilmar Parabéns Kelly Rupi No conto de fada Como é que é? Um carpinteiro Sozinho E o Velasco Também Sem dinheiro Ele tá estourado Amava a princesa E a Natina E do lendário Também Fique com a gente E hoje não tem hora pra parar Viu gente E aí aranha Tá sumindo Na aranha Se eu fosse carpinteiro E você princesa Eu sei dinheiro Você com nobreza Diga meu benzinho Se você me amaria E com todo carinho Comigo casaria Jamais vou esquecer Detalhes de nós Parece até sete Não dá pra esquecer Cara Zemeno Nem hoje Nem hoje E a Fabi Pastana Daquele jeitinho Do jeito que você fazia Rubi As coisas que você dizia E tudo que o meu coração Sentia O gosto que você trazia O beijo que me enlouquecia Seu corpo era lição de amor Que eu lia Vem Para os meus braços meu amor Hoje, amanhã ou quando for Mas volte logo por favor Oh, pra mim um novo amanhecer Sua alegria de viver Hoje eu consigo te esquecer Faço tudo pra te encontrar Meu amor você não está em nenhum lugar E o estomar confirmado no hambúrguer Fiz o tanto de você É isso mesmo, é Sem você não sei viver Detona, DJ boy Fico louco até só de pensar Que você esteja amando O outro lugar Segurança Josias do H2 Júlio Alucinado Júlio Alucinado Gerente Mundo Gerente Mundo é São Jorge Sem você não sei viver Sem você não sei viver Lá de puta de pedra Estamos chegando Então vem Como um passarinho Vem me dar carinho Vem dançar Quero te amar Quero te amar Doce mel Escuta o que eu te falo Reblay 1, Reblay 2 Aqui ao lado Sempre o Z Teus carinhos meus Vai meu titio Esse casal é muita briga Só em filme Vamos parar de brigar Não quero lhe dizer adeus E a gente A gente dá certo na cama A gente se ama Sou todo em o seu A gente dá certo na cama A gente se ama Sou todo em o seu Se não fosse ciúme Se não fosse seu ciúme A gente não E o Cabo André Rodrigues Abraço Ele acabava Pois estou vendo O princípio do fim O aniversário da Bandeça Das bandas do Rubi Aí Os nossos filhos Vão ficar chorando Por nosso amor Estão implorando Não deixe tudo Se acabar assim Feio saudade Ainda é tempo Da gente pensar E com essa guerra Que fez acabar Coisas leves Bandeira branca Não deixe o papo Um garimpeiro eu sou Tão triste Um livre sonhador Na bateia do sonho Eu vou Considrando Meus agulhas de amor Ricardo Magno Alucanje A joga é teu olhar Que prende o meu coração Batendo a tristeza Pra longe e perto Acumulando ilusão Por onde passo sempre Um amor Me joga o laço Me causando grande dor Magoado Volto E o Arlindo Tá na área Lurlindo E a pepida Meu ouro é você Pepida do meu coração Misturo no cascalho Teu lindo sorriso Despeço ouro e paixão Nosso amigo Paulão Curtindo o rumizão O rumo do Guarandá Do Sideral Ele dá valor É mais um dia Que se passa É mais um dia Que fico sem você Um novo amanhecer Um novo nascer do sol E a barzinha aí Do Janelândia Tomando todas Da minha janela Talagada As pessoas passam felizes E a minha felicidade Morre E o Primo Lucas No nome de depósito Do Replay 2 Sentimento Ô sentimento Tu és sincero Mas ela não entende Tá estourado E ainda me machuca Sentimento Ou sentimento Tu és sincero Mas ela não entende E ainda me machuca Na madrugada Em uma rua triste Estou eu a caminhar Na madrugada Em uma rua triste Estou eu a caminhar Nosso amigo Juarez Campos Da Hidro Norte Um abraço pra você Um abraço Do garoto DJ Não brinque comigo assim Não diga A gente caiu que o monteiro Da nave do som Tá estourado Né Brangina Esse CD vai rolar Do novo Corolla Fazendo aquele stories Mas em mim quase nada mudou Eu ainda espero você Hoje alguém me falou de você E assim te abramão Fora do gol Disse que você perguntou por mim Eu estou aqui Me dê um sinal Que eu vou te encontrar É só telefonar É só telefonar Eu estou aqui Me dê um sinal Que eu vou te encontrar É só telefonar É só telefonar Eu preciso te falar Da saudade que ficou Lúdia! Dentro Do meu coração E eu aceito esse adeus Posso ver meus olhos seus A força Da nossa paixão Não brinca não! Não brinquem com o amor Que eu sinto por você E a Stephanie Moraes Lá na área Perceba um beijo Do primo Lucas Difícil acontecer E eu te amo Como nunca eu amei ninguém E a saudade que eu tenho no peito Só aumenta Porque eu sinto por você E eu te amo E sei que nunca vou deixar de amar E eu preciso ter você comigo E esse amor Já não pode esperar Não pode esperar Não pode esperar E de saudade chora E de saudade chorei 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 E de saudade Chorei Chorei E o Tio Orelha R.R. Langes Já ao lado do Leandrão Curtindo suas pedras Suas velhórias O Rubizão Tudo Stein O nosso romance nunca vai acabar Começou um beijo sob a luz do meu ar Me tirou os pés do chão, me queimou Eu flutuei o teu amor As luzes molhadas dos teus olhos me cegam Tuas pernas me laçam e a teu corpo me entrego Ardente como fogo, derretendo a neve Me cegos com teu sabor Antigo e moderno, aderão é Então brilha, brilha terra em todo o universo Se o mundo gira, respire o amor Nós somos o mundo Eterno amor Nós somos um eterno amor O destino revelou um dia Eterno, eterno, eterno amor Nós somos um eterno amor O destino revelou um dia Eterno, eterno amor Tudo pode acontecer, inclusive na AWF E tudo pode acontecer, sem que ele vai nos envolver Sua magia está no ar O B Ele excita, ele conduz O J.A. a todos cedos Ele é o seu que vai nos guiar E da lei, onda nem da lei O total O J.A. a Morrimão Conquistar seu coração O poder É minha show, é Rubizão! Hoje não tem hora pra parar! Conquistar seu coração Alô, eu quero Eu continuo te esperando Vem logo Alô! Tchim, tchim Por favor Lembra aí Lembra meu bem Quando a gente se conheceu O mundo parecia assim Era tão bonito Aquele nosso amor Não posso acreditar Que o encanto acabou Agora você está querendo Roberto Batis Carol Franco E a Margarete também Você não pode me deixar assim 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 Eu já nem faço força pra tentar Olha o JJ Todo lugar que vou tem um pouco de você Cinema, praia, praça, nada mais faz sentido A vida é uma droga Você não está com Tidio Só luz de guitarra não E a banda do Marcelo Tira essa bermuda e vem logo me amar Você não pode me deixar assim 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 Essa é uma linda história De quem chegou por primeiro aqui O primeiro E que ficou na lembrança Do amor que nunca esqueci Lendário Ele é lindo e charmoso Lendário rubi É o som que a gente quer É o cristal poderoso O sonho de toda Olha o som O som cristalino de amor e paixão Que mexe e remexe com meu coração Gostoso de amar E o Dienguilho da Uca e da Jalária Bora Dienguilho E a Ebene Duarte O som cristalino de amor e paixão Que mexe e remexe com meu coração Gostoso de amar De dançar e de contir É o poderoso rubi 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 É o poderoso rubi É o lendário rubi É o lendário rubi É o poderoso rubi É o poderoso rubi É o poderoso rubi É o poderoso rubi O poderoso rubi A emoção de estar com vocês Há mais de meio século Em primeiro lugar Rubi When you feel the revenge You're listening to DJ Titoca Gola Titoca Internacional Yeah É o poderoso rubi É o poderoso rubi É o poderoso rubi Isso é o poderoso rubi É o poderoso rubi E ele vai estar na área, bora pra cima o mascote! Tudo está aí de cara! Cerrada ao vivo! É o som de todos os tempos! E eu vou te perguntar o que é certo! Só que eu vou te mudar os rios! Me dá um coração! Com o bebê! Com o bebê! Tá lagado a frangíria! I would walk away again Golaço! Replay 1, replay 2! Vai, Kaique! A Ivone que trouxe, né? Gratidão, Ivone! A Ivone, no castor, né? Gente, bestinho do casquinho! Luv e testo orado, mano, Betinho! Achei Dança aí, vai, Dija Só sequência O seco dá-lhe uma talagada, mano 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 É o garoto de Dijô E aí, Belano? Vai, meu Dijô Para esses, escutem aqui, poderoso Rubi O primeiro a gente nunca esquece E hoje é aniversário do meu técnico, Matidão Parabéns, seu técnico! E a estância do Jó E a Branca de Neve A Elza do Lendário por ali também Sempre curtindo, gratidão! E as Marias do Lendário também! Nosso amigo japonês da Heide Que tá estourado! Menina, se você quiser Quiser casar comigo Dijô Ser minha mulher Eu juro vou te dar um mundo de emoção Encher de muito amor Esse teu coração Parar com a vida louca, né? Parar com essa vida louca De arranjar dinheiro Pra investir na bolsa Vou arranjar mais tempo Pra fazer carinho Na minha menina Menina linda Tu és um botão em flor E o garçom, cachorrão, velha guarda Abraço Para a vida e para o amor E eu um fruto Já colhido Quase murcho Vou renascer a sombra Do teu esplendor Menina, se você quiser Quiser casar comigo Dijô Ser minha mulher Vou arranjar mais tempo Pra fazer carinho Nas linhas da metrópole também E você, menina Replay um, replay dois Menina linda Tu és um botão em flor Desabrochando Desabrochando Para a vida e para o amor E eu um fruto Já colhido Quase murcho Vou renascer Vou renascer a sombra Do teu esplendor Pisso em você Meu amor Toda hora Porque sem razão Me deixou Foi embora Haja coração Haja coração Pra suportar tanta dor Provocada por paixão Pisso em você Pisso em você Meu amor Toda hora Porque sem razão Me deixou Foi embora Você me invadiu Entrou fundo no amor Que eu sinto Que eu sinto Por você E após essa De meu espetacular José Não esquento bem Pois sei que Vou te faltar E voltarás Para mim Pois Sou ovalho No teu corpo Para te refrescar No frio Sou uma chama Viva Ardente O teu calor O teu calor